Na hora de tomar um cafezinho ou aquele suco preferido, ele é uma boa opção. Sobretudo para quem não consome açúcar. E o aspartame é uma das substâncias presentes em alguns dos adassantes. Mas muita gente desconhece a composição do produto. Nós não temos propriedade para saber, não temos a atenção, a curiosidade de sabermos quais os produtos que compõem a nossa alimentação. Não vamos lá na tabela nutricional. Nós sabemos que hoje a aquisição de muitas doenças está diretamente vinculada, relacionada à nossa alimentação. E como eu disse anteriormente, exatamente por não ter conhecimento sobre o que integra a nossa alimentação, me preocupa muito mesmo. Eu já utilizei, há muito tempo eu usava esse adoçante. Assistindo a reportagem, eu parei, porque eu fiquei temerosa no que pudesse me ocorrer. Então agora eu não tomo mais. Você faz o quê? Não, agora eu tomo esse adoço moderado, né? Esse açúcar que diz que é menos ofensível, né? Faço sim, uso de adoçante, mas moderadamente, tá? Não por conta da reportagem, porque eu acho assim que não tem nada comprovado. Mas pelo fato de a gente não exagerar, né? Não ter a questão de exagerar em tudo. Tudo tem que ser devagar, né? O consumo. Eu não tenho esse costume de ficar observando, não, né? A questão do rótulo, das embalagens, mas eu não olho, não. Mas como eu consumo, meu consumo é pouco, muito pouco mesmo, aí essa questão não me deixa temerosa. Apesar dela ter esse nódulo de, possivelmente, cancerígena, o açúcar também, ele tem a sua dosagem de malefícios. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes não pode fazer uso do açúcar. Então eu fico entre o adoçante e, de forma moderada, eu faço ingestão do adoçante. O aspartame é um adoçante artificial 200 vezes mais doce que o açúcar, amplamente usado desde a década de 1980, presente em mais de 6 mil produtos, como bebidas diet, goma de mascar e até no creme dental. E agora, a Organização Mundial da Saúde classificou a substância na lista de produtos considerados possivelmente cancerígenos. Mas não há motivos para tanta preocupação. O chamado limite de ingestão diária não foi alterado. O risco mesmo está no consumo exagerado do produto. A recomendação é 30 miligramas por quilo de pessoa. Então, quando a gente faz um cálculo, para a pessoa chegar a consumir essa quantidade por quilo em dia, de espartame, teria que consumir uma quantidade absurda desses alimentos que possuíam esse tipo de adoçante. Porém, por outro lado, esses artigos iniciais, eles servem como um alerta. Então, vamos aguardar ver os próximos artigos. E em questão de realidade de consumo, dificilmente uma pessoa vai conseguir consumir a quantidade da recomendação básica do consumo de adoçante. Mas, ficou alerta para a população estar reduzindo. A nutricionista lembra também da necessidade de acompanhamento com o especialista e dá as dicas para a adoção de uma dieta mais saudável, chamando a atenção para o consumo dessas substâncias entre as crianças. Evitar alimentos ultraprocessados, que no caso, por exemplo, os refrigerantes, dietes, eles são alimentos ultraprocessados. Reduzir o consumo de alimentos processados, que eles possuem algo natural, mas também tem um processo industrial. E se você tem como investir na sua alimentação, na sua saúde, você pode optar por esses alimentos mais in natura possível. As alergias alimentares são maiores hoje em crianças do que antigamente, por conta do advento da indústria, por conta da alimentação ultraprocessada. E o que fazer, né, pais? Quanto mais vocês consumirem, seus filhos, eles vão espelhar em vocês. Então, eles vão querer também. Então, é realmente dentro de casa, é evitando esses alimentos, reduzindo o consumo desses alimentos dentro de casa, para que as crianças, elas consigam entender e evitar na rua.